Fala assombrados, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo e galera eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey É mais uma dica que eu achei também bem bacana porque é o seguinte, tem muitas pessoas que estão atrás daquele chapéu de palha que está sendo vendido nos ferreiros Porém, é meio que na sorte pra você estar achando esse chapéu de palha, você tem que ficar indo em vários ferreiros até conseguir Então, eu descobri uma outra maneira, um outro método de você estar conseguindo também o chapéu de palha Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte, vocês vão ter que ir naquele quadro de mensagens, tem vários espalhados aí no mapa E aí vocês vão ter que achar a missão recompensa por uma mercenária Eu não sei se isso daqui é aleatório, tá? Se você vai ter que precisar fazer vários até conseguir achar o mercenário correto Porque eu já fiz algumas vezes, eu já fiz umas 3 ou 4 vezes essa missão de recompensa por uma mercenária E desta vez, quando eu fui lá no quadro de mensagens e aceitei essa missão, ela é renovada acho que de toda semana Então, se você não conseguir o mercenário correto, só na outra semana acho que vai ter uma nova missão dessa Por recompensa por mercenários, então é uma por semana, infelizmente Poderia ser 24 horas, seria mais fácil, mas é uma vez por semana Então, fui lá no quadro de mensagens, aceitei E aí quando eu fui lá na aba mercenários pra ver qual que era o mercenário Olha a minha surpresa, olha o que ele tem na cabeça E aí quando você vê ali, dá pra você ter mais detalhes sobre o mercenário Fala ali que é a Thaléia, a mão da garra, a mão de garra E aí se você matar ela, você vai conseguir ali o chapéu super protetor da Thaléia Que é o chapéu de palha que todo mundo aí tá indo atrás querendo comprar ou ganhar No caso aqui, se você não tem dinheiro, esse método aqui é muito mais fácil Porque você não vai precisar gastar dinheiro Você só vai ter que conseguir matar a mercenária E aí quando você executar ela, você vai conseguir tá pegando o seu chapéu aí sem precisar gastar nada Então, vamos aceitar aqui, vamos marcar a localização dela E vamos lá matar esse mercenário e ver aí a recompensa do chapéu Bom, dei uma acelerada no vídeo aqui até a gente chegar na localização do, do, da mercenária Agora vamos lá, vamos tentar matar ela aqui Pra gente ver se realmente vai dropar o chapéu lá, né Vamos lá Boa, beleza, matei aqui a mercenária Agora vamos executar ela Bom, mercenário derrotado, taleia a mão de garra E o que acontece galera? Não mostrou ali do lado direito da tela o chapéu de palha Porque eu já tinha o chapéu, eu consegui achar ele no ferreiro E eu comprei, então por isso que não apareceu ali pra mim Mas é certeza, você matando essa taleia, se você conseguir achar ela Você vai conseguir o chapéu de palha Eu não sei se essa mercenária só vai aparecer pelo quadro de mensagens Ou se você consegue achar ela também aleatoriamente pelo mapa Porque como a gente sabe, você jogando o game Você vai passar por diversos mercenários E a partir do momento que você passa perto de um Vai mostrar o nome dele ali e ele vai ficar visível lá na aba mercenários Então pode ser que também alguém tenha dado sorte aí Já ter passado por essa mercenária E ela tá lá disponível, é só ir atrás dela, matar e pegar o chapéu Então vocês verifiquem na aba mercenários de vocês aí também E aí quem sabe vocês também já não estão com essa mercenária Então vamos ver aqui as especificações desse chapéu Bom, tá lá Ele tem mais 21 de danos de assassino Ele tem mais 32% de dano de fogo E esse perk, esse entalhe Que é uma zoeirinha aí Bem nada a ver da Ubisoft aí Que é mais 99% de resistência a queimaduras de sol Bem zoadinho mesmo Mas a galera quer o chapéu pra ter como Pra guardar aí no jogo Como uma recompensa e tal É bacana você conseguir achar tudo que o jogo nos permite aí Então tá aí galera Se vocês não estão conseguindo achar de forma alguma Esse chapéu de palha no ferreiro Né Tenta fazer dessa maneira Vai lá toda semana no quadro de mensagens Aceita lá o Aquela missão Recompensa por um mercenário Até vocês conseguirem achar a Thaleia Ou faça que nem eu disse É... Saia procurando mercenários Pelo mapa da Grécia Talvez você consiga achar ela E... É... Uma outra coisa que eu também tenho Uma teoria que eu tenho É que talvez essa missão É... E essa mercenária Foi introduzida também A partir dessa... É... Desse update que teve aí Dos contos da Grécia E contos antigos da Grécia Talvez pelo... Pelo... É... Pela galera Né A comunidade É... É... Ter reclamado e tal De não tá conseguindo achar no ferreiro Tá falando que tá muito difícil Talvez eles colocaram É... Na missão de recompensa por um mercenário Pra galera tá conseguindo o chapéu mais fácil Não sei Isso é um achismo meu Mas... É... Quis compartilhar com vocês aí Que talvez poderia ter sido isso né Então... Bom galera é isso Espero que vocês curtam o vídeo aí Que essa dica tenha ajudado vocês É... Não esquecem de deixar o like Tá... Isso ajuda demais canais pequenos aí no YouTube Quanto mais like o vídeo tem O YouTube entende O robô do YouTube vai entender E vai começar a divulgar o vídeo Pra mais pessoas aí na plataforma Isso ajuda demais A canais pequenos É... Tchau... 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 Tchau...